Vinícius Samba apresenta Resident Evil 4 Fala pessoal, retornando com o detonado de Resident Evil 4 E vamos dar aquele querido segmento Eu não lembro se eu parei aqui no vídeo porque eu tive que entrar em uma sala que eu não aventado ainda em vídeo Para salvar o game E vamos entrar nessa sala agora que eu nem lembrava que existia Essa aqui Onde tem o nosso mercante, o nosso save E mais uma sala de armas Ah, mas não dá Não dá mais pra ganhar dinheiro Claro que dá Cada vez que aparecer uma nova podemos ganhar dinheiro Agora se tentarmos irmos nessa aqui sempre Ela tem limite até nós ganharmos todos os prêmios Então A gente ganha dinheiro pelos prêmios São 6 prêmios por porta O que vai acontecer? O que vai acontecer? Pena A gente vai passar A gente vai passar O que vai acontecer? Bom, coisa para melhorar... Hum... Rifles é meu automático? Meu dinheiro tá pouco, hein? Estão ficando quase sem dinheiro, se não ser bom. Então vamos aqui, a gente querer mais dinheiro, então. Não adianta assistir. E a Ashley, tipo, fica parada. Não adianta chamar ela nem nada, se não dá. Ela só fica assistindo. Bom, sobre os files que eu falei, eu não esqueci nenhum. Hum... Eu sei que... Parece... Aqui não tem mapa. E beleza. Parece que é o final, né, mas... É o final do... Deixa até mostrar pra vocês, senão não é rico. Parece que é o final do castelo, mas ainda tem mais files, tipo... Quatro files. Mas até o final do castelo eu consigo pegá-los. Então eu não esqueci nenhum. Eu achei que tinha esquecido, mas tá de boa. Então vamos lá a mais um arquivo. Tiro ao alvo. Como sempre, eu estarei me aproximando pra poder ler. Vamos lá. Regra do jogo. Receba prêmios marcando acima de mil pontos. Pontos bônus estão conseguidos... Serão conseguidos se der tiros na cabeça. Recarga de jogo. Continuação. O alvo de Salazar pode aparecer após vários acertos consecutivos. Atirar em Ashley causará perda de pontos. O alvo de Salazar. Não lembro disso aí. Disso eu não lembro. Salazar nunca aparece nesse jogo. Que estranho, velho. Eu vou tentar nessa parte então. Tem que dar muitos tiros consecutivos e... Pô, eu não sou muito bom disso. Uma miniatura é dada a cada mil pontos feitos. Ah, tá. Uma miniatura é... Aqueles bonequinhos, os premios que a gente ganha. Miniaturas especiais serão dadas se atirar em todos os alvos, exceto Ashley. Ou marcando acima de 3.500 pontos. Que são as últimas miniaturas. Eu acho, não sei. Deve ser esse. Prêmios. Continuação. Treze. São 24 miniaturas no total. A cada vez que entrar em um novo jogo, 6 miniaturas serão liberadas. Bônus especiais. A cada vez que você completar uma fileira base, você receberá pontos bônus. No total são 4 fileiras. Você tem 4 chances de bônus. Pera aí. Ah, tá. Coleções de miniaturas podem ser vistas na água, chave e tesouro. É o que é exatamente o que eu falei. Pegamos mais um file. É isso aí, rapaziada. Então, vamos lá. Bem-vindo. Hoje eu vou a diferente pra mudar um pouquinho, né. Vamos franco atirador. Sinceramente, vai ser uma boa. Vamos lá. Eu vou tentar com a pistola e depois eu tento com a... Deixa eu ajeitar aqui. Depois eu tento com a... Com a sniper aqui. Cada vez que tu atira, tem que dar aquele... Apesar de eu achar isso muito da hora, ela... Isso... Isso... Demora. Vamos lá. Tentar acertar vários consecutivos. O modo... Aqui ó. O modo A de jogo é o primeiro. Podemos jogar o modo A por aqui. Não precisa entrar na porta antiga. Mas vamos para o modo V. Que é o novo. Tentar dar... Bastante... Tiros consecutivos. Opa. Mil pontos. Quase que eu acerta este. O Salazar não vai aparecer mais nem. Deixa eu pegar a sniper agora. Vamos ver. Vamos ver que você surge. Nossa. Ih, eu errei. Já era. Porra. Era para até conversar. Nossa. Esse sniper é uma bosta. Eu não pego mais franca e cheirador. Mas nem fudelo. Tá, é. Sai da frente. Ué. Meu Deus. Ai, errei. Tem que aproximar. Sniper né. Meu Deus. Que arma boa essa. Nossa. Meu Deus. Que arma boa essa. Nossa. Falei fudendo. Fique bastante pronto com essa sniper. Um. Prêmio. Que eu fiz 1.750. Faltou 4. Altos. Não. Deixa eu trocar. Deixa eu trocar. Pelo amor de Deus. Tá. Uh. Vamos usar a dose um pouquinho. Que eu não usei no. Na passada. Opa. Espera aí galera. Que dá um problema no som aqui. Beleza. Vamos lá. Uh. Problema que tu não consegue. Dar muito. Headshot. E é bem provado que eu acertar. Ashes. Ah. Tem MPs. Que agora eu consigo. Um barro seguido. Não vai aparecer o Salazar. Eu nunca vi o Salazar. E azerei umas 30 vezes em jogo. No PS2. No. No PS2. Foi só no PS2. No PC eu não cheguei a zerar. Opa. Nossa. Eu acertei a F. Bom. Pelo menos. Ganhei mais dois prêmios. No total de três prêmios. Acertei todos os altos. Na verdade. Ganhei mais um prêmio. Então. Eu ganhei um prêmio. Que eu tenho feito. Então. Por isso. Eu aconsei dois. Porque eu já tinha ganhado um prêmio. Com a SNAP. Tá. Vamos lá. Sem nobis. Agora. Eu não sei quantas tentativas temos. Ali falou que. Eu tenho um número limitado. Eu tenho um número limitado. Imagina se eu não ganho mais prêmios. Eu vou acertar ela. Eu quero seguidos. Acho que eu não sei se vocês acendem regshock seguido. Porra. Nossa. O tanto que eu fui seguido. Agora. Não apareceu. Uh. Já conseguimos mais três prêmios. No total de cinco prêmios. Agora. Vamos para o nosso último prêmio. Uh. Abriu lá atrás. Já. Vai ser um negócio mais zika. Por isso que aqui. A SNIPER é boa. Aí ó. Mas eu sou zika da balança. Não vamos falar. Tem sniper não. Uh. Tá complicadinha. Né galerinha. Mas vamos lá. Seguindo aí. E o salazar não apareceu. Estranho. Como é que faz? Aparecer? O salazar aí galera. Me diga. Vou olhar o microfone aqui. Me digam se é possível. Isso aí, consegui todos os seus prêmios. Vem comer o ouro, hein? Você ganhou 6 chapas. Você completou a segunda linha de coleção. E ganhamos 25 mil. Beleza. Vamos ver na nossa segunda linha de coleção. Na primeira, a Ashley, lá em cima, o seu chato. E na segunda, temos os ganados. Dom José. Dom. Dom Diego. O Paratingaima. Dom Esteban. Dom Manoel. Este aqui é o Dom Manoel. Todo aquele snob, tá ligado? De... Do interior, né? Os caras botaram aqui. O... Doutor Salvador. Esses salvos ganados. E essa é... As Irmãs Bella. Ah, você tá ligado. Da hora, bem interessante esse negócio de sons aqui. Eu curti bastante. Tá. Vamos embora então, Ashley. Já completamos aí as paradas. Fizemos a pora toda, pegamos um file. Agora vamos... Usar esses cálices que são chaves que pegamos. Gente, não foi por aqui ainda. Isso, porque é o carro que pega. Tia assim. Trece. Zé! Aperta! Parece uma Coisa que tá brilhando e depois eu vi! Toma! Toma! Mata-nos! Está, é só o carro que fica aqui. Aperta! Tão medo! De 220. Estadera! Estadera! Ih, não tá carregado. Ih, por deus. Ih, demorou. Vagabona, eu derrubo o pneu. Mas que desgraça. Tá, fui mal. Bem mal nessa. Como que você não precisava usar essas armas de novo? Eu acho que não. Pelo amor de Deus. Não. Depois que eu entro e saio de uma porta, ele... Ele dá save, parece. Isso aqui é uma coisa bem falha, né? Que tirou totalmente o Survivor Horror, eu acho. Que é... Checkpoint. Não pode existir Checkpoint de Survivor Horror. Morra, eu esqueceu de salvar, meu amigo. Volta tudo. É que nem RPG, cara. Então você se ferra legal se você não salvar. Por isso que tinha os Inc. Rival no... Aqui não tem Inc. Rival também. No Resident, limitado, pra te salvar nas horas certas. Se salvasse nas horas erradas, você morria e, ó... Te dava a mão. Então, isso aqui é outro elemento falha que chegou. Vai fazer o que? Isso aí. Isso aí, ó, dá... Dá Red Shock. Opa, errei. Dá Red Shock. Agora, ó... Mira bem. Eu não consigo enxergar de longe, cara. Nossa, não sei lá. Ih, esqueci de carregar. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Tá, é. Deixa eu carregar aqui. Joga esse teu auto-safoente de novo, uma desgraça. Tá atirando, rapaz. Mas esses bichos não morrem por nada nesse mundo. Isso, ué. Aparece na minha frente, ó. Uh! Esses bichos deram no trabalho, hein? Ah, mas não droparam nenhum item, hein, os seus bichos. Só porque tem bastante aqui. Espinela. Olha aqui, ó... Uma janela aberta, hein? Que daorinha, né? Eita, tesourinho! Pegamos o tesouro. Vamos verificar no mapa se era o tesouro. Ih, era o tesouro. Ow! E foi uma gema verde, é. Que dá pra combinar com... Isso aí! Nossa, voltou lá pro início. Que agora... Ah, tá. Que agora, ao invés de ter duas máscaras, ele contabiliza como dois, né? Porque já temos duas máscaras completas. Beleza? Isso aí. Mais uma máscara complexa. Ó o efeito da... O negócio se mexendo. Meio palha, né? Nunca desce. Mas tá bom, vai. Vamos falar que é show de bola. Acho que o resto deve ser Espinela. Não tem outro. Agora eu tô bom de mira pra acertar nossa Espinela. Hum... Tá. Aqui é onde botaremos os cássiles primeiro do rei. Você colocou o cálice do rei. Por isso precisamos das chaves. E o cálice da Cleara Rainha. E... Se libera a porta. Isso aí. Conseguimos passar dessa... Pequena parte. Hum... Não, não, não. Nossa Senhora. F AuS. Maria. O Boom%1 é poco f***a. Vocês viram essa ra counsel? Nossa cara, uns pressionarlos. Já que é um ovo branco eu vou usar. Meu Deus, cara. Eu nunca tinha feito isso. De quebrar o negócio, largar a faca, conseguir pegar a faca de novo. E ainda conseguir matar a cobra antes dela dar o bote. Isso foi muito azica, cara, sério. Vocês não acharam, não? Geninho escondido! Tem mais? Tem mais! Quase que eu faço. Aí. Foi muito azica e ele tem matado a cobra. Nossa, que da hora. Bom, como vocês verem, a gente pode... Tá pulando a janela. Eu ainda não esqueci da cena da cobra. Pegamos a erva vermelha e vamos... Não, não. Não! Vamos liberar espaço já aqui. Vamos liberar espaço. Aqui. Eu fiz merda, a vermelha era pra ter... Tá, tá bom, tá bom. Ok. Então... Dá mais uma organizada aqui. Coisa rápida. E vai assim mesmo. Bom, é o seguinte. Tem aquela porta pra entrar. A gente pode ir por aqui, então. Vocês viram o que ela fez? Deixa eu fazer de novo. Por aqui. Já não pulou sem autorização. Que coisa... Que bug foi aquele, mano. Eu não sei como eu fiz, sinceramente Aí eu mirei pra porta, né Olha a porta Ó a porta Estranho, ela ter pulado Antes que, ó Então tem aquela porta e podemos seguir por aqui Eu vou ir pela porta Eu vou ir aqui só pra Na verdade, vou seguir pela porta Deixar dar acontecendo Depois eu venho aqui É mais prático Ah, chegou a ceninha Deu ver essas coisinhas aí, né E não Ah, que falho Não deu certo Acho que é muito alto E se eu venho com a sniper Deixa eu chegar perto só pra presencial Que bonita Ah, que droga Então vai mostrar a calceira Ah, acho que tu não fez que eu queria Que, acho que tá muito alto O lugar dela Nem percebe o controle Mas eu queria fazer agora Ai, que boa Então, o nosso amigo O Joseph Não? O Joseph, né? Curta do Joseph Falou que Aparece bolinha É uma coisa assim, cara Eu não entendi muito bem Eu queria descobrir até Mas não vou descobrir agora Nesse vídeo E no próximo Saber lá quando Que eu vou descobrir Tá, beleza Uou, WTF Dá pra tirar nisso Que porra que é essa Parece um casal Sei lá Oh, dê Ashley Great Mais O que é isso? O ponto fraco deles é essas avas, porque ainda no qualquer tipo de tiro eles morrem. Vai ter que ser meio Zeek, que é uma coisa que eu não estou sendo. Vocês viram que a Ashe vai embora, né? Tem que pegar um síntese de volta... Mas agora eu não irei morrer. Tem a cobrinha aqui, que agora ela não vai pegar na cidade toda a porta. Não tem um ovo... A marrom, né? Marrom. E agora vamos ver se a gente consegue enfrentar. É que são muitos, por isso que tem que ter um certo cuidado. Vou pegar a doce, porque eu apelo aqui. Não pode deixar eles cair no chão. Se cair no chão, daí dá... Tá aí mais difícil matar eles. Ó, caiu no chão. Não é só um hit. Uh! Foi na hora que eu ia carregar. Tu me fez, por favor. Pegamos aí aqueles itens que eu falei que a gente ia pegar de volta. Tô passando muita bala. Deixa eles cair no chão, daí eu... Não vai cair no chão. Caralho. Correndo então, mas transformei. Que fazer. Dos minhas 6-13. Uh! MORREU todos! Meu Deus! Como eles droparam bala, eles são os FDP. Não quero me dropar nos itens. Pegamos olho vermelho de um c... Não. Eu só peguei olho vermelho. Só que já há... Já tem. Não. Peguei um verde. Mais sete vermelhos! Pelo amor de Deus, eu tô precisando de azul e verde, eles vêm com 7 vermelhas. Que beleza. Faltou o azul ainda. Bom, isso aqui é uma espécie de casulo que faz eles nascerem, não sei, é por aí o negócio. Eu podia até usar o lançamento aqui só de azul, mas eu vou usar o que eu não vou usar muito no game, que é a nossa coach. Que temos balas e tudo. Eu não sei se eu vou usar, eu vou tentar usar mais, por causa do detonado e tal. Se liga, tem uns bichos ali, agora que eu peço aqui, cara. Tem uns bichos ali, cara, isso não tinha no... Olha a outra aqui, não tinha no Resident Evil 4 para o Play 2, por não é isso? Só vou tirar aquele lá do casulo desses dois para depois. Já era. Os dois morreram. E caiu um monte de negócio desses aí. Vamos ver que eu consigo o azul, por aqui. Tem de tanto que caiu o azul, tem que ter... Olha quantos vermelhos! Meu Deus! Azul, ué! Azul! Pelo amor de Deus! Ae, azul! Pelo amor de Deus, cara, um azul só. Meu Deus! Quase que eu não consigo o azul. Vamos combinar agora. Azul e vinho. E temos nossa... Três velas de maliposa completas. Coisa azia que... Olha o jeito que ele carregaram, bem da hora. Ah! Vai que a bosta! Beleza! Vamos puxar nossa lavante. Nossa ponte ia cair, mas... As correntes os prenderam, então vamos destruir essa... Que graça! Isso aí! Um pequeno puzzle, assim. Eu na hora descobri o que tinha que fazer, porque mostrou a... As bases das correntes quase se soltando, então... Não tem muito o que pensar, eu quase esqueci de um olho. Bom... Vamos voltar aqui, para pegar os itens que eu deixei pra cá. Um tesourinho aí, né? Um... E é um tesouro mesmo, rapaz. Deixa eu pegar, para depois mostrar. Que é outra fivela de maliposa, ó. E olha ali. E aqui que fizemos mal, porque não temos mais um azul. Eu sabia que isso ia acontecer. Pensei que eu queria outro azul. E só faltou um azul, galera. Mas ainda aparecerá esses bichos que vão estar na frente. Então não se grelhem com isso. Estão cansado, meu? Eu mostrei, velho. Vamos ao estarei. Vamos ao estarei. Vamos ao estarei, rapaz. Está cansado aqui? Eu mostrei que eu peguei um tesouro de novo. Eu vou mostrar. Descortar. Eu tenho que cuidar com os fighters, eles podem sair em qualquer lugar, e nesses lugares confusos, às vezes eu me perco. Uh, melhor eu fazer de novo, pena eu não tenho dinheiro fácil. Mas eu... Isso aí, melhor eu vou lançar o Redenal, cara. Uh, que coisa maravilhosa. Tá bom, save ali. Bom, galera, eu vou estar encerrando por aqui o vídeo, espero que vocês tenham curtido, dê um tempinho bom aí. Então, parece que eu não fiz quase nada, mas eu perdi a extra de volta, que ela é burra. E tira, o bicho chegou por trás, mó cão, peraí. Não tinha o que ela fazer, né? E eu não percebi pelo barulho do bicho chegando perto, então o burro fui eu. Linh é o burro e não a Ash. Apesar de vocês pensarem ao contrário, né? O que ela poderia ter feito? O Linh que é um especialista em atirar e salt, ela ganhar vocês. É isso aí. Espero que você tenha curtido mais um episódio de Resident Evil 4. Não passamos esse capítulo, vai estar de boa. Então, se você curtiu, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. E comentário aí embaixo que é bastante importante. Até o próximo episódio de Resident Evil 4. Um abraço a todos e... FUISME!